Isso aqui tem que explicar isso aqui mesmo? Tá, isso aqui tá bagunçado, tá horroroso, mas era parte de um desafio, tá bom, beleza? Você fez, beleza? Beleza, beleza? Tá bom, beleza? Beleza ou não tá bom? Acho que tá bom, né? Porque quem mandou foi o Victório, Victório Anthony, Victório Anthony, o cara tem um nome composto brabão demais ali. Tá bom, o desafio dele era pra, né, envolver no demônio obediente da última caixa que saiu lá, caixota bolada. E tem que chamar ele por tributo, né, de preferência pra você poder mandar a trap do monarca dele, que alguém chamado por tributo fica imune a tudo, e o bicho é forte pra caramba e tem seus efeitos negados. Porque esse cara aqui, basicamente, você tem que negar o efeito dele pra ele poder atacar. Aqueles esquemas doidos, né? Tem coisinha ali de você não vai ter um campo vazio pra esse cara poder atacar, então tem que negar o efeito dele usando um cálice, usando um machado e a própria trap aqui, mano. O resto tá pra enrolar, tá pra pegar o campo, pegar ele pra mão e botar coisas no campo pra chamar ele por tributo. Isso aqui também, gostei, finalmente usei esse horror, gostei, maneiro, hein, mas eu recomendo, hein, bonito demais. Mas a trinejinha também é esperta pra lidar com a defesa, isso aqui pra fazer o tributinho virado pra baixo. Isso aqui, né, porque tamo com o sacado distante, a gente pode dar uma forçada. E aqui no extra deck, nada, porque se você tiver alguma coisa, a trap não funciona, descobrimos da pior forma possível. Victorino, eu vou te bloquear, ah, Victorino, Victorino do sucesso. Esse deck não tá aqui pra ganhar, mas também, pô, calma aí, tamo em casa aqui. Que isso, rapaz, que desafio aqui, não foi de ser humano não, hein. Ah, que foi aquilo, hein, véi. Isso aqui, né. Como é que como o bicho não pode atacar, eu não consigo usar o cálice ali bem na etapa de dano, né, pra dar uma brincadeirazinha com ele. Ih, cheio de negocinho, hein. Cheio de negocinho, ó, eu tô bem honrado, agora sim, hein. Vou, 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 vou aqui, vou aqui, vou aqui, vou aqui, vou aqui, vou aqui, mas vou feliz. Mas eu vou feliz. 1.400, agora você só tem que tomar umazinha do meu, do meu demonião ali, mano, pra tu aprender o que é bom. Ó, ó, isso aí não se faz. Ó, covardia, covardia. E olha que o cara foi turno 2, mano. Era pra ter umas jogatinas legais aí, mas não fez nada, né. Equipou, tranquilão. Diretão, né. Os alcalis aqui negam o efeito, aí eu acho que ele perde ali o equipamento, né. Mas eu acho que o equipamento é destruído, ou só vai enviar, ele é destruído, ele vai acabar comprando o card. Mas se eu não deixar, ele vai acabar atacando o meu bicho virado pra baixo, talvez. Fique show. Era que vai? Não atacou, não atacou. Gostei, gostei. Caramba, demônio, sai daqui, demônio. Chato pra caramba, mano. Será, mano? Que ela é uma trap? Que ela é um negocinho, mano? Hum... Mas se for uma ruína ali, já me ferra, hein, mano. Esse deckzinho usa ruína, esse deckzinho aí, hein. Olha que ele usa, hein. Olha que ele usa ruínazinha, hein, mano. Mas o deck é pra isso, mano. Você tá em posição de ataque aí, tem que tomar mesmo. Confia, confia no poder do... Não, glória a Deus. Glória, glória. Tá na beleza, tá na moléstia. Só no meu turno que ele vai poder ver o que tem ele virado pra baixo. Mas aí vai ser tarde demais. Porque se ele tá com, né, com verificação da mente, ele não é um deck de OTK. Então ele só vai conseguir destruir no máximo um monstro meu. Coisa que também já é difícil pra ele. Fortalece aí, amigão. Deixa aquele like baludo aí pra gente. E se inscreve também, se não for inscrito. Ativa o sinão. Faz os esquemas todos aí. Bora, bora, bora. Fortalece com a gente, valeu. Aí você... Aí você complica também pra mim, mano. Aí você complica também. Complica pra mim, hein. Complica pra mim. Não vou te atacar não, mano. Tô de boa. Mas tem que ter... Acho que tem que ter uma flechinha, um negocinho. Caramba, mesmo você vindo minhas cartas, você... Cala-se. Cala-se que você me deixa louco. Bora. Trancou, trancou, trancou. Trancou, tá de boa, tá de boa, tá de boa. Agora vem os monstros, né, mano? Agora que ele se revela. Oh, rapaz. O cachorro da Zevicha ali, né? Que não deixa usar trap e aonde? Berserker. 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 Durante a fase de batalha. Berserker. Vamos então. Vamos então. Fase de batalha é com a gente mesmo. Vem comigo, monstro. Aí é que tá. Agora ele já vai poder ver a trapzinha ali, né? Porém, se eu esperar mais um turninho, ele vai limpar meu campo ali de forma que eu já não consigo mais brincar com ele. Ali tem muita coisa que pode fazer besteirinha com a gente ainda, né? Bom. Quem não é risco, eu não pipisca. É de destruir isso aí que você tem? Ou é de mastigar? Queria tudo o que eu queria. Tudo o que eu queria, mano. Tá esferrado. Pô, na verdade... Se tiver uma guioco ali, já era, né? Agora eu me preocupei. Ah, tá. Achei que eu não ia pedir. Sai fora. Me deixa aqui, brother. Agora você vai ver. Agora você vai ver uma parada. Consigo chamar aquele da mão, mas agora falta ainda de novo mais um negocinho pra fazer os caras atacar, né? Vai dar tcham aí, mano? Tcham? Acho que canádia ferra ali no caso, hein, mano? Acho que pode. Que tem a magia do espadachim. Tá escrito lá que o cara não pode ativar em resposta, se eu não me engano. E entre outros caras. Mas aquela ali não. Então, ela ativa, mas, né? Até ela resolver, o cara pode fazer um bagulhinho ali. Olha o cara curicuricaca ali, mano. Aquele bicho dele, ele volta ainda, mano. Mas só uma vez, né? Bem. Bem. Bom que eu posso atacar alguém ali. Ih, rapaz. Vamos fazer você perder esses poderes aí primeiro, brother? Vamos. Vamos, né? Vamos, né, velho? Vamos, né? Ele vai passar pra defesa, né? No caso. Mas morre, pelo menos. O outro ali, quando morre, ele morre e continua, né? Escolhe um card ali e envia ali, mano. Envia. De novo todo mundo! Não fizeste nadinha, né? Cara, ele não vai ter ali um escudo mágico de braço ali, velho. Não é possível, mano. Não é possível, não. Tomate. Cachorro, não. Um cara cura e sei lá, né? Mais chato. Desgracinho, mano. Vai me dar 2 mil se ele fizer aquilo ali de novo. O que provavelmente faz. Não duvido nada, nada. Vai dar um problema, rapaz. Caraca, nojentão tu, hein? Tu não revive ninguém, não, brother. Revive ninguém, não, brother. Tu não sabe o que faz da vida, brother. A desgraça doia, rapaz. A desgraça doia demais. Meu Deus do céu. Ele vai reviver essa mulher? Será, mano? Deixou acontecer. Deixou acontecer naturalmente. Tem mais dela na mão, né? Olha lá. Ele acabou de apanhar. E tá rindo pra cá desse Pegasus. Pô, não me sente cheiro, né, mano? Tem alguém usando um monstro forte por aí. Tem alguém que tá tendo um trabalho de chamar um bicho parrudão e deixar ele imune ali, né? A efeitos. Em batalha, ninguém vai passar por ele. Mas a gente vai botar um negócio ali pra, né? Caramba. Não saquei o destininho. Não saquei o destininho. Tá bom. Não preciso também, não. Deixar essa daqui. Tá bom. Tá bom. Essa aqui volta, né? Acho que matá-la duas vezes era mais fácil. Nossa, ela volta em ataque, mano. Nossa, aí, ó. Faltou ler essa parte da receita da escola, hein? Burrice. Tá enrolando pra pegar a maldita da Amazona. Pô, ali dá pra ter dado um dano bonito, hein, mano? Dado um dano, né, mano? Dado um darão. Venha! Gostei dessa aqui, mano. Equipei o bagulho errado. Ah, eu posso usar na outra. Não vou chamar ele agora, não. Não vou poder atacar ninguém com esse bicho. Há um duelo lá, gente? Há um duelo com os inscritos. Lá eu relaxo mais. Lá mesmo perdendo, né? Tamo entre amigos. Eu fiz isso pra diminuir, né? O card ali e poder fazer. Agora sim, achei legal. Aí gostei. Aí achei bonito isso aí, hein? Agora você tá ferrado na minha mão, velho. Porque olha o que que veio aqui, ó. Olha o que que veio aqui, mano. Ô, desgraça. Eu vou morrer pro... Ô, ele vai sacar uma Amazona. Agora eu vou morrer pro meu próprio bagulho aqui, mano. Olha ele aí, ó. Bicho piruleta. Ih, mané. Vem, vem. Vem pro foot, vem. Vem pro foot. Agora ele vai pegar um dragão branco e vai equipar o poder do mago no dragão branco. Um homem sem misplay é um homem sem história, mano. Um homem sem história. Porque se o cara não comete misplay é porque ele só joga com o mesmo deck de sempre. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Negativação e destrói. Se for alvo, né? Alvo de um ataque e vim um card. Beleza. O ruim é que agora eu já não tenho mais ponto de vida. Ainda bem que eu não paguei também esse troço. Que isso, avião. Que isso, avião. Tá bom. Temos tempo. Temos tempo. Aqui, por exemplo, vai rolar dois, né? Vai rolar dois. Vai rolar dois. Vem com a gente. Vem com a gente. Ué. Ué. Mais o que aí que você vai dar corrente aí, mano? Mais o que que você vai dar corrente aí que eu quero ver? Tem alguém pra você reviver? Drenador. Oh my god. Ele vai ganhar o meu ponto de vida, mas vai perder o ponto de vida, né? Obrigado, velho. Obrigado, obrigado. Nada disso. Só tomou mesmo. Caramba. A trap do Monark é monstrona, mano. Bora partir o Jinzo com a habilidade do Esparroba pra deixar ele parrudinho. Porque essa é a parada, né? Nega a trap. Ele mesmo fica imune. Ó. Ó. Estralando, hein? Estralando essa trapzinha do Monark, hein, mano? E aí 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 E aí